Você tem vontade de experimentar a proteína de soja, mas nunca teve coragem? Porque olhando assim, ela é feia. Olhando assim, ela também é feia. Mas hoje você vai aprender a fazer uma receita que fica muito gostosa. E você nem vai acreditar que foi feito com soja. O jeito que eu uso pra hidratar a soja, eu vou deixar lá na legenda. E agora, como que eu fiz aqui? Comecei colocando um pedacinho de bacon. Daí eu coloquei alho, cebola, pimentão, cenoura e brócolis. Coloquei um pouco de margarina e coloquei a soja. Depois acrescentei os meus temperinhos que eu gosto. Agora, pro purê de batata, eu cozinhei minhas batatas e algumas mandioquinhas. Mas espremi aí nesse espremedor da época dos dinossauros. Juntei com manteiga e leite. Coloquei sal e pimenta do reino e levei no fogo. Agora vamos lá, vamos montar o nosso escondidinho de proteína de soja. Agora é por aí embaixo, soja no meio, por aí em cima. Peguei o molho, passei, coloquei o queijinho de sempre e levei no forno. E logo ele saiu lindo, perfeito. Você já comeu a proteína de soja desse jeito aqui em casa? Eu comi, meus filhos comeram, meu marido comeu e todo mundo aprovou. Agora eu quero saber qual receita que você faz com a proteína de soja.